Estamos aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal no Maranhão. Vimos protocolar uma representação para que a Polícia Federal e os outros órgãos de fiscalização e controle, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, possam investigar a compra fraudulenta e superfaturada de 30 respiradores por parte do Governo do Estado do Maranhão. O Governador Flavidino depositou R$ 9,3 milhões na conta do Consórcio Nordeste para aquisição de respiradores. E esses respiradores até hoje nunca chegaram. Os empresários já estão presos, alguns governadores estão sendo investigados e mais de 1.300 pessoas no Maranhão já morreram. Infelizmente, outras ainda vão falecer e esses respiradores que poderiam salvar vidas não chegaram ao Estado do Maranhão. R$ 9,3 milhões, uma compra superfaturada. Cada respirador está saindo por R$ 310 mil. Estamos solicitando investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.